Podemos dizer que a lua de mel com o governo Lula acabou, qual foi o maior desencanto? Será que foram as pautas econômicas travadas no Congresso, o excesso de viagens, a demora do presidente Lula decretar ali que o grupo Hamas era um grupo terrorista, qual pode ser o ponto principal? Karen, eu acho que essa coisa das viagens é tão secundária que me espanta que ela apareça como um fator ali de rejeição ao governo, mesmo porque faz um bom tempo até que o presidente não viaja que ele estava se recuperando. E é necessário que um chefe de Estado viaje, então eu acho isso até meio bobo, para falar a verdade. Eu acho que a questão da economia realmente é o que explica mais, não tanto porque tenha acontecido algo que tenha piorado a economia, os juros caíram, a gente tem uma perspectiva de crescimento hoje que é maior do que ela era no início do ano, mas uma certa reversão de uma euforia que havia. Você tinha uma expectativa de que os empregos fossem bombar e que o crescimento fosse até ser maior do que ele é e isso tudo deu uma estacionada agora nesse trimestre. Me parece mais ser isso. Essa questão a que o Felipe Nunes se refere, dessa cristalização da polarização, também parece explicar um pouco e ela se reflete em todos os assuntos. Se reflete nessa questão da avaliação em relação ao Hamas, se reflete nessa questão das viagens e se reflete até, por exemplo, na eleição da Argentina. O Brasil está praticamente incubado na eleição argentina, tem os bolsonaristas indo lá na campanha do Javier Milley. As redes sociais também podem ter um peso importante nessa polarização? Eu acho que sim, eu acho que elas vão cristalizando essa ideia de que um lado está certo e o outro lado está errado. O que o Lula vem falhando, portanto, ao meu ver, é quebrar esse eleitorado bolsonarista, mesmo com os muitos revezes que o Bolsonaro teve. Está inelegível, teve o 8 de janeiro, tem muitos inquéritos e, mesmo assim, o governo não consegue falar com esse eleitorado. Sênes, o que mais pesou para a queda da avaliação da economia brasileira? O governo precisa focar mais no tema? A Haddad precisa de mais presença e mais ajuda do presidente Lula para destravar essas pautas mais complicadas? Eu acho que é uma ótima questão, porque, como a Vera mencionou, se você pegar os dados no começo do ano para aqui, por exemplo, desemprego, ele caiu o desemprego. Então, teoricamente, teria que ter um impacto positivo. A inflação reduziu também. Então, teoricamente, deveria ter um impacto positivo. Mas parece que a leitura, pelo menos a percepção, não foi exatamente essa, pelo menos não foi do ponto de vista real. Deve ter sido alguma percepção sobre o futuro da economia, mas do ponto de vista efetivo, você teve um ganho de capacidade de consumo, etc. Agora, a variável, quando você olha até a estratificação, por exemplo, de nível de renda, nível educacional, sexo e região, que são as principais clivagens, você vê que essa percepção não está igualmente distribuída. Ela está distribuída conforme o perfil dos eleitorados na eleição passada. Eu arriscaria dizer, eu dei uma olhada nessa pesquisa hoje, eu não fiz os cálculos, mas dei uma olhada, que a variável que mais explica essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa, é como o sujeito votou nas últimas eleições. Então, mais, porque isso ficou consolidado. Se o sujeito votou lá atrás em Bolsonaro, mesmo sendo de renda mais alta, a percepção dele no Lula tende a ser mais negativa ao longo do ano. Se o sujeito mesmo de renda mais alta votou com o Lula, a percepção acabou sendo mais positiva e vale para as outras variáveis. Então, assim, eu acho que tem um descolamento, por incrível que pareça, entre a experiência com o novo governo, do ponto de vista econômico, pelo menos, que deveria, pelos números econômicos, ter melhorado, não brutalmente, mas melhorado, com a experiência política do governo Lula, que faz, às vezes, talvez se sobrepor à opinião do sujeito com a questão de uma variável que seria material, seria concreta, capacidade de compra, inflação, etc., por uma percepção política sobre o que poderia estar ocorrendo na economia. E aí, essa sobreposição foi contrária ao Lula na média.